Foram mais de 30 anos de exibição ininterrupta, estima-se que foram um bilhão de dólares arrecadados só na Broadway, fora todas as outras montagens que foram feitas pelo mundo afora. Aqui no Brasil foram duas e eu assisti as duas, assim como o filme que saiu em 2004, eu tinha 15 anos, eu fiquei obcecada por aquele filme, depois eu tive o DVD que eu assisti umas 248 vezes e eu sei todas as músicas de cor até hoje. Eu tô falando do Fantasma da Ópera, ele se despediu da Broadway, quem assistiu, assistiu, quem não assistiu, já era. Então, pra marcar esse momento, é histórico né, é o fim de um ciclo, que na verdade não é um ciclo que se encerra mesmo né, eu tenho certeza absoluta que daqui a um, dois anos, enfim, muito em breve já vão fazer novas exibições, novo tour mundial, porque é assim né, eles encerram, falam adeus, todo mundo chora, mas depois basta dar uma saudadezinha que a coisa volta em forma de nostalgia. E a verdade é que essa história já circula há muito tempo, mais especificamente essa história está circulando por aí e é um clássico já, desde 1909 quando saiu pela primeira vez em Folhetim, lá na França, escrito por um cara chamado Gaston Giroux, que era muito popular porque escrevia histórias de mistério e terror. Em 1910 saiu em forma de livro e foi adaptado pro cinema um monte de vezes, no YouTube você encontra versões dos anos 20, do cinema mudo, do Fantasma da Ópera, também saiu em outras décadas, inúmeras versões, mas a coisa parece que se firmou mesmo pra minha geração, depois que Andrew Lloyd Webber, um compositor de musicais que é mitológica, uma lenda viva, ele adaptou o Fantasma da Ópera para um musical que tem toda a cara dos anos 80, foi essa adaptação que foi responsável por bater todos os recordes, mas nós que estamos aqui no canal de literatura leremos esse livro juntos, como vocês podem ver eu tenho várias versões do Fantasma da Ópera aqui, algumas são bem luxuosas, como essa daqui da editora Pandorga, que tem um acabamento metalizado, vem numa caixa, mas tem várias outras versões em várias faixas de preço, enfim, você tem a função de escolher uma dessas versões, procura na biblioteca da sua escola, da sua cidade, ou então adquira o seu exemplar, tem edições novas na Amazon, tem edições a partir de R$10 na estante virtual, eu vou deixar os links aqui embaixo na descrição. Por que eu estou falando tudo isso? Porque nós vamos ler o Fantasma da Ópera juntos! Essa vai ser a nossa leitura coletiva do mês de junho, eu me inspirei finalmente a ler esse livro depois do anúncio do encerramento do musical lá em Nova York, é um fato que eu sei a história inteira de cor? É! Mas quem sabe, né, no livro tem algum detalhe especial, alguma diferença, alguma coisa que foi modificada na versão tão clássica dos musicais, é o que a gente vai descobrir juntos, então fica aqui o meu convite para vocês participarem comigo da nossa próxima leitura coletiva, e vai ser rápida também, vai durar um mês porque eu tenho feito essas leituras assim rapidinho para fazer muita coisa, para ler muita coisa junto com vocês, eu adoro fazer leitura coletiva. Então, reforçando, se você quiser adquirir o livro, usa os links que eu deixei aqui embaixo porque você ajuda o canal. E se você quiser comprar na estante virtual, tem um cupom de desconto, que também está aqui embaixo, que te garante acho que 7% de desconto em todo o site da estante virtual. É isso, gente, em breve eu divulgo o cronograma de leitura nas minhas redes sociais, me siga lá no Instagram e no Twitter que logo mais eu vou divulgar o cronograma. Mas é isso, vai ser durante o mês de junho, vai durar mais ou menos um mês, vai ser aquele esquema que vocês já estão acostumados. Lives de discussão ao vivo, a primeira live vai ser dedicada a fazer a leitura do primeiro capítulo em tempo real, e depois a gente faz lives para discutir o conteúdo da história, o andamento das coisas e o que esse livro desperta na gente, as emoções que ele desperta na gente. Um beijo grande, a gente se vê no próximo vídeo. Até mais, bom fim de semana para todo mundo.